Aê, no toque dos fluxos da SP, quem tá barulhando é o Lucas ZN Tem que respeitar, vagabundo Esse é o DJ Magrones, toca na potaria Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada DJ HN Beat, porra, do Grajal com o Mundo, certo? Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Só foi o Carveirão chegar que a Sputiane aparecia Aê, novinha brota sem medo 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 Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Piranha do Morubi, colou lá na 17 Piranha do Morubi, colou lá na 17 Paça, se atrena, da, eu foda, eu foda Paça, se atrena, da, eu foda, eu foda Não te cu do balha hoje, cego, acontece Paça, se atrena, da, eu foda, eu foda Paça, se atrena, da, eu foda, eu foda Não te cu do balha hoje, cego, acontece Esse é o DJ Magronis, toca na potaria DJ H&Bit porra, do Grajau com tudo certo, esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra Quem é que tá no toque, é o Calori, tá porra Aê, no toque dos fluxos de SP quem tá barulhando é o Lucal ZN, tem que respeitar vagabundo Aê, no toque dos fluxos de SP quem tá barulhando é o Nogueira porra, esse 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 é o Nogueira porra